Bahia, cidade de São Salvador Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! Bebeu água, porra? Não! Tá com sede? Não! Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral Um campeão, você vai ficar legal Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral Um campeão, você vai ficar legal Vai! Caramba no freio! Vai no chão! Vou pedir pra você gastar Vou pedir pra você gastar Eu quero ver Vou pedir pra você ficar Pra você gastar Eu quero ver Vai no chão! Porra! Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver O que acontece na vida por ninguém? Meu senhor, meu senhor, meu senhor Acontece que na vida a gente tem O que eu te amo, o que eu te adoro O que eu te amo A senhora me vê, me vê esperada Abriu o seu filho, abriu o tratado Abriu o seu filho, abriu o seu filho, abriu o seu filho Só se quer, se quer, se quer amar E quem se fazia, não quero dinheiro, não quero Tô sincero, isso é o que eu quero Igual o que eu quero, não quero dinheiro, eu só quero Eu só quero Grita, salva o bicho Salve o chão O que eu te amo O CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau E aí